Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e você está na Lebensfreude. Nesse canal eu falo de astrologia, falo de perfumes, falo de literatura. Então, se você curte esses temas, se inscreva aqui abaixo, já deixe o seu joinha nesse vídeo e não se esqueça de comentar e compartilhar. Hoje, como eu havia prometido, eu trouxe para vocês um vídeo de astrologia. Hoje nós vamos falar sobre esses horóscopos de jornais, de revistas. Muita gente que se interessa por astrologia fica se perguntando, será que eu posso confiar nesses horóscopos? Será que eles estão certos? Tem até umas lendas urbanas que, por exemplo, segunda-feira a previsão de Ares é X. Aí no dia seguinte o astrólogo de jornal bota a mesma previsão para câncer. Eu já ouvi essas histórias, não acredito, mas a pergunta que fica é, pode-se confiar nesses horóscopos? E a resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque esses horóscopos, eles só avaliam o seu signo solar, que é aquele signo que quase todo mundo conhece. Quando as pessoas falam, por exemplo, ah, eu sou de escorpião. Elas estão falando que o sol delas está em escorpião. Mas existem outros astros que precisam ser analisados. Tem, por exemplo, a lua, vênus, Marte e tem o ascendente. Quando você vai fazer uma previsão para alguém, é muito importante você saber o ascendente dessa pessoa. Porque o ascendente que vai te dizer onde estão as casas do mapa astral. Para quem não sabe, cada mapa astral tem 12 casas. Cada casa é responsável por um aspecto da vida da pessoa. Então, você não pode fazer uma previsão acertada se você não sabe onde começam as casas do mapa natal dessa pessoa. Eu trouxe um mapinha aqui para vocês, para eu ilustrar o que eu estou falando. Olha, como vocês podem ver nesse círculo, existem 12 casas e elas começam em determinados graus de cada signo. Mas, infelizmente, muita gente não sabe qual é seu ascendente. Para saber, você precisa saber a hora que você nasceu. E, por incrível que pareça, existem muitas pessoas hoje em dia, principalmente pessoas mais velhas, de regiões mais pobres, que não sabem nem o dia que elas nasceram, quanto mais a hora. E como a maioria das pessoas não sabe, e o astrólogo do jornal e da revista também não sabe, o máximo que ele pode fazer é uma previsão baseada no seu signo solar. Está errado? Não, não está errado. Mas está incompleto. Porque os planetas transitando, por exemplo, Júpiter ou Marte ou Saturno, eles não vão afetar só o seu signo solar. Eles vão afetar, dependendo de quais signos eles estejam, vão afetar a sua Lua, vão afetar a sua Vênus, vão afetar o seu ascendente, e vão se movimentar em determinadas casas do seu mapa natal. E, como eu disse antes, cada casa representa uma área da vida. Tem a casa que representa o trabalho, tem a casa que representa os relacionamentos. Então, para você fazer uma previsão mais eficaz, mais acertada, você precisa saber onde começam as casas do mapa natal da pessoa. E você só tem essa informação se você souber o horário de nascimento e o ascendente. Então, se você quer uma previsão mais acertada, mais eficiente, que você possa confiar mais, você tem que saber o seu ascendente. E caso você tenha um conhecimento de astrologia, você pode analisar você mesmo. Você vai vendo em que signos os planetas no céu estão e em que casas eles vão caindo no seu mapa natal. Se você não tem esse conhecimento, ou o tempo, ou a paciência, você procura um astrólogo, que ele vai fazer, então, uma previsão individual, baseada no seu mapa natal. Nessa previsão, você pode confiar. Mas aqui é necessário também esclarecer algumas coisas. A astrologia, ela não é adivinhação do futuro. Então, um astrólogo não vai poder te dizer, ah, nesse ano que vem você vai ser demitido, ou você vai ter um filho. Não funciona assim. Se você acredita em adivinhação, procure alguém que seja sensitivo, mas esse não é o papel da astrologia. O que a astrologia vai fazer é o seguinte, ela vai ver onde os planetas estão no céu e, por conseguinte, onde eles estão transitando no seu mapa. E vai te dizer, olha, esse planeta aqui está transitando por essa casa. Isso significa que, nesse próximo período, é possível que você tenha dificuldades no trabalho. Mas a astrologia não vai poder te dizer com precisão, ó, você vai ser transferido, você vai ser demitido. Nem em relação aos aspectos positivos, olha, você vai casar esse ano, você vai ter um filho. O que a astrologia vai fazer é indicar quais são as tendências do céu no seu mapa. Mas o que você vai fazer com a informação é responsabilidade sua. Você pode estar com um aspecto muito bom na área dos relacionamentos. Mas se você está solteiro e você não procura ninguém, não vai acontecer muita coisa. A mesma coisa na área do trabalho. Você pode estar com um aspecto muito ruim, mas se você é munido dessa informação, toma precauções, se esforça, não quer dizer necessariamente que algo ruim vai acontecer com você. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados. Mas, como eu disse no começo, não quer dizer que o horóscopo do jornal esteja completamente errado. Ele só vai dar uma visão parcial do que está acontecendo. Você tendo o seu mapa astral completinho, você terá uma visão muito mais completa de quais são as tendências para o seu futuro. E aí você vai conseguir se preparar de acordo. Espero que tenha ficado claro. Se você tem mais alguma dúvida em relação a essa questão, deixe aqui nos comentários. No futuro eu postarei mais vídeos de astrologia. Então, como eu disse, se você curte esse tema, já se inscreva aqui no canal. Não esqueça de dar o joinha nesse vídeo. Comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. E até o próximo vídeo.